Com vocês, Aline Boz ao vivo no programa do Baita Louco! Simbora! Simbora sim, Traveiro! Essa é de dançar, tu está trocando com você Essa é boa de dançar, pode dançar, está assistindo Compartilha, arrasta a cadeira e sai dançando Bem longa, cê canta com cara e ânsia de pátria no peito Juntando versos e guitarras entrelaçadas com o canto de liberdade No volte um passarinho É o verbo do todo o passo, é o rastro do meu caminho Sem ponteada, uma margada, Rio Grande, São Castelhaná Na bomba, louca, em fronteiras, é o cantar que não termina Sem ponteada ou mais Na bomba, rouca, em fronteiras, é o cantar que não termina E a milonga em vida mágoa do santo e do pecador Até o mais louco se atalva pra escutar um pajarão Tanto no alambrado, meu assombrilha, cê prolonga Quem pega uma canteira, guarda nela uma milonga Sem ponteada, uma margada, Rio Grande, São Castelhaná Na bomba, rouca, em fronteiras, é o cantar que não termina Sem ponteada ou mais Na bomba, rouca, em fronteiras, é o cantar que não termina Essa vertente divina brota uma voz que sobra O chão sul-americano é um banancial de milonga São três raças hermanadas comungando um só destino A bomba, nossa bandeira, e a milonga, nosso hino A bomba é nossa bandeira, e a milonga é o nosso hino Sem ponteada ou mais vagar Rio Grande, São Castelhaná Na bomba, rouca, em fronteiras, é o cantar que não termina Sem ponteada ou mais Na bomba, rouca, em fronteiras, é o cantar que não termina